E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na festa da uva e do vinho na cidade de Vinheta E olha com quem eu estou, os queridos, a banda querida do Brasil Vencedora, a banda malta, tudo bem com vocês? Ótimo, eu estou super feliz de estar aqui com vocês Conta um pouquinho, o clube foi participar do Superstar, do Vinheta Foi um novo disco que ajudou a gente a mostrar nossas músicas, foi muito legal É, uma utilidade única pra gente Quais são as novidades pra esse ano? A novidade foi que saiu o disco, né, Nova Era, já bateu o disco de Ouro Está pertíssimo de bater platina e estamos trabalhando muito A nossa nova música, do Anza Voz, já foi Nada se compara, está com o Anza Voz do Brasil Obrigada, bom show, tudo de bom pra vocês, obrigada Obrigado Obrigado